Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese. Como sempre, toda sexta-feira, hoje um pouco mais cedo, como vocês viram, acabei me embananando aqui. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu envio isso, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Lembrando, como sempre, links para as notícias aqui embaixo, que são comentadas aqui. Primeiramente, acho que vale a pena começar com uma parte bem positiva, que acabou meio que acho que um Natal mais cedo. O canal apareceu em duas matérias, ranqueando, falando dos 25 canais de YouTube mais relevantes para investimento, 60 mais relevantes no Instagram. Então, ter aparecido lá foi muito positivo, como eu comentei ali no canal, agradeço a vocês a participação e tal. E lembrando, como sempre, eu consigo tocar o conteúdo e fazer o conteúdo, mas acaba sendo bem orgânico e o crescimento acaba dependendo bastante do trabalho que vocês, usando metáfora natalina, do trabalho que vocês fazem como elfos, como os pequenos elfos, para que a gente possa ter um canal cada vez maior. Então, agradeço bastante quem conseguir divulgar o canal, quem conseguir, de fato, botar força para que a gente mantenha o crescimento. Isso dito, aqui embaixo, os links para as listas lá, de qualquer forma. Isso dito, a gente passa para a questão mais geral, política, o Gilmar Mendes decidindo que o Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos. Isso tem, foi no começo da semana, tem alguma possível consequência no que tange o orçamento, mas a gente vai ver o que acontece à medida que o tempo vai passando. Não vejo como ultra relevante nem nada. A gente viu a PEC passar, inclusive a segunda notícia que a gente tem aí, onde a PEC passa, aprovada por um ano, não por quatro anos como indicado inicialmente, e 145 bi fora do teto, fora, diferente dos 198 que foram indicados. De qualquer forma, é sempre bom lembrar, como falado algumas vezes, eu devo, inclusive, comentar isso novamente num bema aí durante o final de semana, mas é sempre bom lembrar o que foi dito algumas vezes aqui, que a diferença justamente entre a vontade política e a viabilidade política de se fazer algo. Então a gente viu que veio com uma vontade bem mais agressiva, de quatro anos, 198 bi, a gente vai ter um ano, 145. Então assim, fica bem mais apertado, eles vão ter que olhar para o orçamento e negociar as coisas de uma forma consideravelmente mais antecipada do que a expectativa que eles tinham de pelo menos dois anos, que era como quase estava fechando, na Câmara PEC acabou sendo justamente reduzido para um ano. Esse movimento, a PEC como um todo do estouro do teto, é exagerada no valor, mas esse movimento de redução, dado que a gente tinha uma grande chance de passagem, é algo positivo, que justamente tem refletido positivamente no mercado financeiro, acho eu que muito mais pelo pânico exacerbado anteriormente do que provavelmente pela positividade da PEC. E isso dito, já vem justamente o Haddad prometendo um novo arcabouço fiscal para o primeiro semestre de 2023. A questão aqui não é se a promessa é válida, se a promessa não é válida, a questão é que dá para a gente uma data onde a gente consegue ter uma avaliação, primeiro da capacidade dele de fato cumprir essa promessa e entregar um novo arcabouço e a gente tem a chance de muito possivelmente, se essa promessa for cumprida, de ver o que é a forma que eles têm de pensar ali controle da parte fiscal, que para a gente vai dar uma clareza muito maior de qual é a expectativa para a continuidade desse governo à medida que as coisas vão passando. Falando dos ativos que não estão no portfólio, as ações da Sul América, a Sul A11, a Unit no caso, vão deixar de ser negociadas na B3 a partir do dia 26, então é importante levar isso em consideração, está indo para debaixo da rede do A3, só para a galera não ficar assustada quando sumir o ticker ou quando não aparecer mais. Então assim, outro ponto que é importante lembrar é que as nossas análises, não teremos mais qualquer análise da Sul América, porque justamente passa a ser o negócio da rede do A3. O IRB aprovou o grupamento de ações na proporção de 30 para 1, aqui embaixo eu vou botar embaixo da notícia também o link para aqueles seleções que eu comentei isso lá em setembro, que a gente não tinha propriamente uma garantia de andamento confirmadamente positivo para o IRB, dado justamente que esse tipo de coisa poderia vir a acontecer. A gente viu justamente na sequência, depois do follow-on, naquela época era o follow-on, depois do follow-on a gente vê agora justamente o que foi comentado lá, que é o grupamento que foi aprovado. Falando dos ativos do portfólio, a gente tem a Minerva cumprindo, não sei se eu já tinha falado isso aqui, mas cumprindo ataque da carne lá, a questão do MPF de exigência com relação à proveniência da carne 100%, que é bem positivo para a gente, especialmente no momento, o que eu tinha comentado acho que era justamente no final da semana passada, a questão de que a JBS foi justamente questionada pelo MPF justamente por causa de aparentemente próximo de 100 mil cabeças de gado terem vindo de área de desmatamento. O que não acontece na Minerva, bem positivo para a gente, garante um afastamento desse tipo de problema, especialmente com a passagem de regras mais restritivas na Europa para esse tipo de coisa. Pode acabar, inclusive, abrindo mercado para a gente. A Equifax propondo tirar a boa vista da Bolsa, oferecendo o pagamento de R$8 por ação. Isso daí, eu não vou entrar muito aqui porque eu vou fazer um BEM durante o final de semana justamente comentando a situação como um todo e falando de forma bem ampla dos vários aspectos que isso envolve para o portfólio, a possibilidade de passar o fato de ainda não ser algo determinado, que a gente lembra recentemente da oferta da Mubadala pelo Burger King, por exemplo, que é um bom exemplo de coisas que podem acontecer, mas acabam não vindo, não chegando nos sinalmentes. Então é algo que eu vou comentar mais a fundo, mas acho que foi a grande notícia da semana, se não me engano saiu domingo à noite isso aqui. E na sequência, a Eletrobras é na energia, trocando ativos. Pelo que fala o Brasil Journal aqui, a Neo Energia levou a melhor, eu acho que é complicado de avaliar esse tipo de coisa, mas de qualquer forma, confio no julgamento do time da Neo Energia, que é controlada pela Iberdrola lá fora, então tem ali capacidade de avaliação técnica desse tipo de coisa. E por último, agora sim por último, a Ocean Pact negociando com credores e apresentando ali uma folga maior nos covenants da dívida. Isso foi comentado nos seleções, foi comentado na verdade na live, e saiu nos seleções na terça-feira já, então quem estava curioso com isso aqui já está a par disso, com base no canal. Temos três podcasts, o primeiro The Daily falando sobre inteligência artificial, do ChatGPD, que é o programa novo aí que está deixando todo mundo maluco, que você pede para ele fazer uma história curta, com detalhes X e Y, e ele simplesmente escreve de fato uma história. Mais do que isso, tem gente usando ele para explicar conceitos, ele aparentemente é super, você consegue colocar inclusive o grau de dificuldade que você gostaria que ele explicasse. É uma matéria bem interessante, vale a pena dar uma olhada, está bem em voga esse instrumento desenvolvido com inteligência artificial. O Credit Suisse com a última chance, last chance, com o behind the money do Financial Times, está falando justamente sobre o que aconteceu, o que levou o Credit Suisse até esse momento, que eles estão de dificuldade, e possivelmente ele podendo vir a ser desmembrado e vendido, acho que é interessante, mais atitude de curiosidade. E na The Economist, The Intelligence, é uma entrevista, uma conversa com o Valeriy Zilensky, o presidente da Ucrânia, mais recente, a gente já teve uma dessa lá no começo da guerra, e foi, se não me engano foi colocada aqui, acho que foi no Weiss, alguma coisa assim, mas agora justamente uma conversa nova com ele, justamente para entender ali como é que ele está vendo a guerra, como é que são os andamentos, eu achei, acho que sempre agradecedor, achei bem interessante. Tá galera, por hoje ficamos por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um detalhe, lembrando sempre, estou no arroba investi com o sininho no Instagram, eu troquei a ordem aqui agora, não trazendo a pessoa amada, mas sempre lá disponível, para tirar dúvida, e de verdade, agradeço bastante a galera que puder divulgar o canal, porque eu acho que a gente está mostrando ali, a gente faz um trabalho bem sério, não à toa aparecemos nas listas ali, e eu gostaria bastante de poder abarcar o máximo de gente possível, e tornar isso daqui o mais popular possível, para que todo mundo possa ter acesso ao auxílio com relação a investimento, especialmente mercado de financierações. Um beijo para todo mundo, e a gente se fala amanhã com, imagino eu, alguns BEMs, e no domingo com o Movimento da Semana, o Movimento da Semana de Natal. Valeu galera, beijão!